Música Fechando o carnaval 2014 em Palmeira dos Índios, o prefeito James Hoje é recebido aqui na casa do vereador Júlio César Eu dizia prefeito, ele não é o Rei Momo, mas está entregando a chave da cidade Depois de um carnaval de um dos mais organizados em Palmeira dos Índios Segurança, bandas e o senhor feliz porque o resultado atingiu os objetivos De toda a comissão montada pelo senhor Verdade, a gente hoje fecha o carnaval de Palmeira com chave de ouro A tradição aqui do bloco dos tabaqueiros, você vê a quantidade de pessoas que já tem na praça E graças a Deus nessa harmonia, recebendo os amigos, as pessoas, os palmeirenses Hoje o bloco dos tabaqueiros fecha esse brilhante carnaval de Palmeira dos Índios E você tem a honra de não ser o Rei Momo, mas entregar a chave da cidade ao prefeito nesse momento de festa Exatamente, é um momento que já se tornou tradicional no carnaval de Palmeira O encerramento do carnaval com o bloco dos tabaqueiros aqui em Palmeira de Fora E pra nós é um prazer muito grande estar recebendo os amigos Da que ter o apoio para essa festa da prefeitura municipal, do prefeito James E eu quero agradecer, aproveitar o momento para agradecer ao apoio que tenho recebido De todos esses parceiros, de todos esses amigos Para que a gente possa fazer cada vez mais uma festa maior, melhor Porque quem ganha com isso é a população Que festeja de forma tranquila, feliz e muito alegre o carnaval 2014, o carnaval de Palmeira E aí E aí